Olá pessoal, falaremos hoje sobre as aves dos campos rupestres. Meu nome é Guilherme Freitas. Desde a minha graduação na UFMG e depois o mestrado e doutorado na UFMG também, eu sempre pesquisei sobre as aves dos campos rupestres. Hoje em dia eu estou como professor na UFMG, mas continuo atuando nas pesquisas sobre as aves dos campos rupestres. Então hoje falaremos um pouco sobre esse grupo de aves que habita esses ambientes muito especiais. Bom, então o contexto dos campos rupestres, que constituem parte do complexo de montanhas do leste do Brasil, ele está no contexto das áreas altas de topos de montanha de toda a América do Sul. Então nós temos os Andes na porção oeste, a região dos Tepuís e as montanhas do leste do Brasil. Então esse conjunto de montanhas, eles compartilham diversos elementos de flora e fauna e de ambientes. Então existem várias espécies que ocorrem nos topos de montanha do leste brasileiro que apresentam parentes próximos na região andina. Então essas montanhas do Brasil, existem vários complexos montanhosos. Tem aquelas áreas altas no nordeste do Brasil, onde ocorrem os brejos de altitude, a região da Serra Geral, no sul do Brasil. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Nós podemos ver a região da Serra Geral, uma área bastante alta no sul do Brasil, que faz parte do complexo da Serra do Mar. Aqui nós temos a Serra da Bocanha, na Serra do Mar, na Serra dos Órgãos. Aqui nós temos a região da Mantiqueira, região da Serra da Canastra, a região do Quadrilátero Ferrífero e do Espinhaço Mineiro, passando pelo centro de Minas Gerais. E aqui a porção norte do Espinhaço, que é a Chapada Diamantina. E as áreas montanhosas também na região do Planalto Central. Então temos a Serra dos Perineus e aqui a Chapada dos Veadeiros. Então o campo rupestre mesmo seria esses topos de montanha que ocorrem sobre solo quartizítico. Então temos nessa região, dessas montanhas aqui, de Perineus, Chapada dos Veadeiros, na Canastra e o Espinhaço. Basicamente esses são o conjunto de campos rupestres, complexos de campos rupestres brasileiros. E sobre rocha, granito, guinais, temos os campos de altitude na região da Serra da Mantiqueira e Serra do Mar. Então os campos supestres da cadeia dos pinhaços é o conjunto, é a cordilheira, a maior cordilheira que ocorre no solo brasileiro. e é a mais importante em termos de endemismo, tanto de plantas quanto de animais também. Existem aves restritas a essas regiões de campos supestres da cadeia dos pinhaços. E a cadeia dos pinhaços, ela ocorre dentro do domínio morfoclimático da Caatinga. E a oeste do espinhaço, principalmente na porção sul, temos o domínio morfoclimático do Cerrado e a leste, domínio morfoclimático da Mata Atlântica, em verde mais escuro aqui. Então ela recebe elementos tanto típicos de Mata Atlântica, quanto típicos de Cerrado, quanto típicos da Caatinga. E o conhecimento da ave fauna da cadeia dos pinhaços é um conhecimento muito recente. Então se sabia muito pouco sobre as aves que ocorrem nessas montanhas. Foi a partir dos estudos do Marcelo Vasconcelos que começou-se a estabelecer melhor os padrões de riqueza e abundância dessa comunidade tão complexa que é a comunidade de aves da cadeia dos pinhaços. E não só da cadeia dos pinhaços, mas dos topos de montanha do leste do Brasil, incluindo Cerro da Mantiqueira, Cerro do Mar. Ele explorou bastante isso. Ele também foi um pesquisador que se graduou e fez mestrado e doutorado na UFMG. E os dados coletados por décadas de estudo, ele publicou nesse trabalho, que é um trabalho de Vasconcelos e Rodrigues, 2010. Então esse compilado encontrou 231 espécies nos topos de montanha do leste do Brasil. Sendo que nos campos rupestres, a riqueza total de aves foi de 205 espécies de aves. E nos campos de altitude, lembrando aqueles ambientes que ocorrem na Mantiqueira e Cerro do Mar, uma riqueza total de 123 espécies de aves. Então vocês reparem que é uma riqueza que é menor do que se pegar uma área totalmente dentro da Mata Atlântica, uma área bem conservada de Cerrado, por exemplo, pode ser até uma riqueza menor. Então é uma tendência geral que, quando se sobe a montanha, a riqueza tende a diminuir. Porém, espécies especialistas de topos de montanha começam a aparecer. Então, dentro dos campos rupestres, vocês reparem que 85,9% das espécies que ocorrem em campos rupestres são espécies de ampla distribuição, são espécies mais generalistas. São espécies que ocorrem tanto no Cerrado, Caatinga ou Mata Atlântica. E, dentre os endemismos, esse pool de espécies dos campos rupestres da cadeia do Espinhaço, 7,3% é de Mata Atlântica, 2,9% são espécies endêmicas de Cerrado e 0,5% endêmicas de Caatinga. Na verdade, existem poucas espécies consideradas realmente endêmicas da Caatinga. É por isso que esse porcentual é bem menor. E algumas espécies endêmicas de topos de montanha, 3,4% dessa riqueza total de espécies dos campos rupestres. Só para vocês terem uma ideia, nos páramos andinos, que são ambientes análogos aos campos rupestres que ocorrem nos Andes, 29% da comunidade de aves é endêmica. E apenas 13,5% são amplamente distribuídos. Então, tem um grau de endemicidade muito maior na região andina. Aqui é uma imagem do Google Earth, que é muito interessante para a gente ver essa diferença de vertentes. Então, reparem aqui na região da Serra do Cipó, que a cadeia do Espinhaço é estreita aqui nessa região. Então, é um paredão que sobe, que ele divide fisicamente, ele barra a umidade que vem do leste e promove aqui um ambiente mais úmido e delimita a divisão de cerrado e mata atlântica. Então, reparem nessa imagem, que está no meio do Parque Nacional da Serra do Cipó, que é a região do Travessão. Então, reparem aqui que é muito mais verde, tem alguns fragmentos ainda, o que sobrou de mata atlântica, e aqui na vertente oeste, cerrado. Então, num estudo que foi feito sobre a comunidade de aves, nessa região alta aqui, que é chamada de Alto da Boa Vista, e aqui, nessa região que tem o alojamento aqui, a outra entrada do parque, é a região do Alto do Palácio. São áreas muito próximas umas das outras, distantes apenas cerca de seis quilômetros uma da outra, e vocês reparem que, mesmo assim, tem uma comunidade de aves totalmente distinta. Então, na vertente leste, no Alto Palácio, foi encontrada uma riqueza de 151 espécies de aves, sendo que no Alto da Boa Vista, apenas 81 espécies. Sendo que dessas, 17% é endêmica de algum ambiente, e no Alto da Boa Vista, 10%. Vocês reparem que, na vertente oeste, é encontrado um maior número de espécies endêmicas do cerrado, como esse Campainha Azul, que é o Porfirospisa Cero Lessens, o Capacetim do Oco do Pau, a Pospisa Cinéria, também o endemismo de cerrado, espécies registradas no Alto da Boa Vista. E no Alto do Palácio, um número muito mais significativo, muito mais expressivo de espécies endêmicas da Mata Atlântica, como Feetornis Eurinome, como Drimófilo Ocropiga, Maquenziana Lite, como Trogon Surrucura, como também Mumusipipra Vetula. São espécies endêmicas de Mata Atlântica, que foram encontradas apenas no Alto do Palácio. Quanto às espécies endêmicas dos topos de montanha, nós temos algumas espécies que ocorrem em vários topos de montanha, além dos Campos Supérs, e espécies restritas apenas aos Campos Supérs. Espécies restritas também à cadeia dos pinhaços. Então, tem diferentes situações. Para começar, temos duas espécies de beijá-flores do gênero Algastes, que é o Algastes cutatus e o Algastes lumacella. O Algastes cutatus é endêmico dos Campos Supérs, da região porção mineira da cadeia dos pinhaços, chegando até o norte de Minas, e o Algastes lumacella é endêmico da Chapada Diamantina. Então, é um caso de vicariância dentro dos Campos Supérs da cadeia dos pinhaços. Então, essas espécies de beijá-flor, da ordem Caprimugiforme, da família Troquilidae, são espécies endêmicas dos Campos Supérs da cadeia dos pinhaços. Temos um outro endemismo, que é o sinclodes espinhacense, que é restrito apenas à região da Serra do Cipó. E todos esses aqui são furnarídeos, são parceriformes da família furnarida. E é muito interessante. Então, dois gêneros do gênero sinclodes, sendo que o sinclodes pabst, na verdade, ele é endêmico da região da Serra Geral, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. O Astênis Luíza, que é endêmico dos Campos Supérs da cadeia dos pinhaços, a partir da Serra do Cipó até o norte de Minas. O Astênis Moreira, que ocorre apenas na Mantiqueira e na Serra do Mar. E nos Campos Supérs ocorre apenas na Serra do Caraça, acima de 2 mil metros de altitude. Formicívora Grandsal, que é um Taminofilidae, um parceriformes da família Taminofilidae, que é endêmico da Chapada Diamantina, uma espécie recém-descoberta em 2007. E temos esses outros dois parceriformes de uma distribuição mais ampla. O Polisticto Superciliares, que ocorre tanto nos Campos Supérs, ao longo de todo o Espinhaço, mas também ocorre na Serra da Mantiqueira e na Serra do Mar, Serra da Bocaina, Serra dos Órgãos, no Caparaó, na Serra da Mantiqueira, e também na Serra da Canastra, no oeste de Minas. Aqui é a Serra da Canastra. E o Ibernagra Longe de Calda, que é um parceriforme da família Iberesidae, ele ocorre também ao longo de todo o Campo Rupés da Cadeia dos Pinhaços, mas em montanhas também isoladas, no alto da Bacia do Rio Doce e também na Serra do Caparaó, também na Serra da Mantiqueira, divisa com o Espírito Santo. Nesse mapa, mostra a riqueza de espécies endêmicas ao longo dessas montanhas do leste do Brasil. Vocês reparem que na região sul do Espinhaço existe uma riqueza maior de espécies endêmicas, a cadeia do Espinhaço em relação à Serra da Mantiqueira, Serra do Mar e tudo mais. E reparem também que na região aqui da Chapada dos Veadeiros e Pirineus, não temos, nesses Campos Rupés, não temos endemismos presentes. Então, vamos falar rapidamente sobre algumas dessas espécies. Esses algastes é um caso muito interessante para a gente analisar. O Algastes escutatus, que é o beijaflor da gravata verde, que é endêmico dos Campos Rupés da porção de Minas Gerais, incluindo o quadrilátero ferrífero, região da Serra do Cipó, os Sempre Vivas, Serra do Cabral, Botumerim, Grão-Mongol, Serra Branca, até a porção do extremo sul da Bahia, que é um conjunto ainda de Campos Rupés que pertence a esse conjunto de Campos Rupés do Norte de Minas. Ela é muito abundante nos Campos Rupés. Nesse estudo da comunidade de aves, lá no Alto da Boa Vista, que está um ranking de abundância das espécies capturadas em rede de neblina, vocês reparem que o número de capturas de Algastes escutatus é muito maior do que as outras espécies. Então, ela é uma espécie típica dos Campos Rupés. Nesse estudo da Licleia Rodrigues, do Laboratório de Ornitologia, também da UFMG, analisando a comunidade apenas de beijar flores dos Campos Rupés, lá da região do Alto do Palácio, encontrou também, em relação às outras espécies de beijar flores que ocorrem lá também, uma abundância muito maior de Algastes escutatus. E uma captura dos Dialgastes escutatus ao longo de todo o ano. O pontilhado que traz contínuos são diferentes anos de estudos. E aqui, interessante também, essa espécie Campylopteros large penis, que recentemente foi elevada à espécie válida, que é o Campylopteros diamantinenses, que constitui agora uma outra espécie de beijar flores endêmica também dos Campos Rupés da cadeia dos Pinhaços. E o Algastes escutatus é muito interessante que ele visita diferentes flores, inclusive flores não ornitófilas, que são flores que não são adaptadas para serem polinizadas por beijar flores, como, por exemplo, as Teráceas. Não tem adaptações para atrair e beijar flores. Então, os Algastes escutatus apresentam esse comportamento generalista visitando diversas flores, inclusive essas não ornitófilas. Então, nesse estudo aqui da Licleia, na região do Alto do Palácio, ela contabilizou todas as espécies visitadas por beijar flores, tanto as ornitófilas quanto as não ornitófilas. E aqui a fenologia dessas flores ao longo do ano. Então, as flores ocorrem em florações em diferentes épocas do ano. E os Algastes escutatus, incluindo em sua dieta flores não ornitófilas, eles conseguem, sim, recurso em abundância ao longo do ano todo. E o outro beijar flor do gênero Algastes é o Algastes lumaquela, que ele é endêmico da chapada diamantina, porção norte do espinhaço, da cadeia do espinhaço, que é o beijar flor da gravata violeta. Então, repare que são espécies muito semelhantes, mas eles apresentam uma morfologia de coloração distinta, um tamanho distinto. O Algastes lumaquela é um pouco maior, mas são espécies muito parecidas. O Algastes lumaquela ocorre na região onde ocorre o Parque Nacional da Chapada Diamantina, a região do Morro do Chapéu, Serra da Jacobina, que é essa extrema leste aqui da Chapada, e a Serra de São Francisco, que é uma serra bem seca, que tem próximo ao Rio São Francisco, que corre aqui no norte dela. Então, o que separa essas duas espécies de beijar flores é a baixada do Rio de Contas, que divide a porção norte da Chapada Diamantina com a porção norte da cadeia do espinhaço, do espinhaço do norte de Minas. Então, aqui está o registro que eu falei com vocês mais cedo sobre o Algastes cutatus no extremo sul da Bahia. Então, existe um platô de rochas sedimentares na região de Caetité, que junto com essa baixada do Rio de Contas, forma a área de vicariância entre essas duas populações de Algastes. É muito interessante que essas duas populações de Algastes, elas estão isoladas na cadeia do espinhaço, e o parente mais próximo dela, dentro dessa árvore de relações flogenéticas e também por análises morfológicas, é a espécie Xistis geofrói que ocorre na região centro-norte do Andina, que é onde está em vermelho escuro. Aqui é a área de distribuição do Xistis geofrói, e também aqui na região centro dos Andes. E aqui, então, nós temos a distribuição do Algastes cutatus, Algastes lumachella, então, parente do Xistis geofrói. É interessante que esse clado, ele é parente de um outro clado, que é o clado dos colibris, do gênero colibri. Então, nós temos uma espécie amplamente distribuída, que é a espécie colibris serriostris, que está nesse pontilhado em laranja, que ocorre também nos campos supestres e tal. É interessante que, através dessa distribuição, é possível ver uma possível rota de conexão, que era a conexão, uma antiga conexão que ocorria entre a região elevada dos Andes e das terras altas do Platão Brasileiro, que é essa região aqui na Bolívia. Aqui no final do Mioceno, houve uma ruptura dessa região, formando essa baixada aqui de uma subsidência de terras. Houve, então, essa quebra de conexão. Mas, mesmo assim, a distribuição do colibri serriostris, ela nos mostra essa possível rota de ligação entre essas populações isoladas nas montanhas do Brasil com suas linhagens andinas aparentadas. Então, é interessante reparar que essa quebra que ocorreu no Mioceno Superior, nessa região da Bolívia, ela está relacionada com a data estimada de divergência entre esses dois clados, dos algastes brasileiros com o Xixis, a linhagem do Xixis de Alfreu, há cerca de 7 milhões de anos atrás, que é exatamente no Mioceno Superior onde teve essa quebra. E a separação entre os dois algastes brasileiros ocorreu há cerca de 3,2 milhões de anos atrás, na época do Plioceno. Então, como eu falei com vocês, essa relação de linhagens isoladas nos campos supeces com parentes próximos nos Andes é um padrão que se repete em outros grupos também de aves endêmicas dos topos de montanha. Um exemplo é a espécie recém-descoberta Cinclodes espinhacensis, descoberto na região da Serra do Cipó, ele é restrito nessa porção sul que está ao limite do Parque Nacional da Serra do Cipó. Então, essa espécie foi descrita em 2012 e o outro Cinclodes já era considerado isolado do restante que é o Cinclodes pabish. Como eu falei no início, ele é endêmico da região ali da Serra Geral entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, reparem a distribuição das outras espécies de Cinclodes que ocorre. ela é restrita aos Andes. Na região costeira, a oeste dos Andes, existem algumas espécies adaptadas a hábitats marinhos e na região da Patagônia. Então, aqui ocorrem as outras espécies do gênero Cinclodes. E o Cinclodes espinhacensis, então, ele foi descoberto nas áreas mais altas, nos topos de montanha mais altos da região da Serra do Cipó. Elas não ficam próximas às principais rodovias que cruzam ali a região. Por isso que foi uma espécie que demorou para ser descoberta, porque dependeu de expedições nessas outras áreas pouco amostradas da região. Apesar da Serra do Cipó ser o campo pés da cadeia dos Pinhaços mais bem amostrado, mais bem conhecido, mesmo assim, ainda existiam essas populações que ainda não eram descobertas. Nesse cladograma, que foi também estimado o tempo de divergência dessas linhagens, então, nós temos aqui o Cinclodes espinhacensis e o Cinclodes pabst da Serra Geral. Reparem que o tempo de divergência é muito curto, 220 mil anos de separação dessas duas linhagens, o que dá na época do Pleistoceno, provavelmente esses ciclos de glaciação que ocorreu no Pleistoceno levou a essa quebra de conexão dessas duas linhagens. E esses dois Cinclodes brasileiros, eles são basais em relação ao restante dos Cinclodes que ocorrem na região Andina, Patagônia. E o tempo de separação foi estimado há cerca de 4 milhões de anos atrás, o que dá mais ou menos no início da época do Pleistoceno, o que coincide com introgressões oceânicas que ocorriam nessa região da Patagônia, o que pode ter levado à separação dessas duas linhagens de Cinclodes brasileiros com as outras espécies do gênero Cinclodes. E o outro furnarídeo endêmico dos campos supesses da cadeia dos pinhaços é o Astênis Luizzi, que foi descrito em 1990 na região da Serra do Cipó também. E depois, a partir dos anos 2000 e tudo mais, foi se descobrindo populações fora da Serra do Cipó. E hoje, sabe-se que ele ocorre de forma isolada nesses principais blocos de Campo Pestre. São esses blocos principais que ocorre a população de Astênis Luizzi. Diferentemente do Cinclodes, o Cinclodes é uma espécie que voa bastante. Ele tem as rímedes primárias muito compridas e tem uma área de vida muito grande. Ele usa campos, bordas de mato e tal. Já o Astênis Luizzi, que o nome popular é o lenheiro da Serra do Cipó ou João Cipó, ele tem asas curtas, ele tem voos mais curtos, ele anda mais, corre no meio das pedras e é muito interessante que ele é restrito a floramento rochoso. Ele é a única espécie de ave restrita aos afloramentos rochosos dos campos supestres. Isso é muito interessante. Então, isso faz com que toda a sua história de vida seja ligada aos afloramentos rochosos. Então, esse é um estudo que a gente fez com o João Cipó, a gente colocou um rádio transmissor nele em vários indivíduos, no Alto da Boa Vista, inclusive, e acompanhamos durante alguns anos para saber como que essa espécie vivia e como que está a população dela ali na região da Serra do Cipó. Então, vimos que vive numa área de vida compreendida em cerca de quatro hectares e vive em pares, mas existem vários territórios que são ocupados por machos solteiros. Então, esses machos ficam lá o ano todo defendendo um território, cantando ao longo do ano todo, aguardando uma fêmea chegar na população para parear. Como que essa fêmea chega na população? Essa fêmea chega na população depois que ela nasce, ela é criada pelos pais nos primeiros meses e depois ela dispersa. esse movimento a gente viu através de um acompanhamento de uma fêmea que nasceu nessa região desse território e ela ficou ali nos meses de novembro, dezembro de 2009, janeiro e junho de 2010 e ficou restrita próximo ao território dos pais. Quando chegou na próxima estação reprodutiva que as aves geralmente nos campos supérios se reproduzem principalmente logo antes da estação chuvosa eles começam a se reproduzir então quando chegou na próxima estação reprodutiva no mês de setembro outubro essa fêmea dispersou desse território e pareou aqui no sul com um outro macho que estava ali solteiro porém ela foi predada através devido a esse acompanhamento que a gente fazia com radiotelimetria foi possível identificar essa predação dessa fêmea então a gente chegou onde estava vindo o sinal do rádio encontrou os restos as penas e até a anilha colorida que a gente usa para identificar os indivíduos foi encontrada ali na região então é muito interessante que com esse estudo foi possível ver como que esses animais se dispersam usando apenas os afloramentos rochosos em cinza que está mostrando os afloramentos rochosos aqui é um outro filhote que ele nasceu nesse ninho e já era um macho então ele foi aos poucos ele foi ocupando áreas cada vez mais longe até se dispersar e sumir depois do sinal esses animais eles se reproduzem eles fazem ninhos fechados de graveto e esses ninhos eles são colocados diretamente sobre as rochas mas a maioria dos ninhos ocorre na canela de ema chamada de velozianívia que é essa canela de ema daqui então a maioria dos ninhos encontrados dos vários ninhos que a gente estudou lá a maioria grande maioria foi na canela de ema velozianívia e várias outras plantas também e várias é interessante que várias plantas endêmicas dos campos supeces aqui está um outro ninho aqui está um ninho invoquise e ele usa vários materiais para fazer esse ninho fechado além de graveto em volta por dentro ele usa vários materiais macios como por exemplo essa galha de uma eritroxilum que é uma galha peluda vermelha que é muito utilizado por outras espécies até para fazer seus ninhos e acompanhando esses ninhos a gente percebeu também que mais da metade dos ninhos eram parasitados pelo parasita de ninho molotros bonarienses ou o virabosta ou o chupim essa ave parasita de ninho ela então parasita pelo menos mais da metade das tentativas do do astênis luísa de se reproduzir então quando essas aves parasitam os ninhos eles colocam os ovos lá dentro e os ovos desse parasita de ninho ele nasce muito mais rápido e o astênis ele continua alimentando esse filhote de molotros bonarienses e o filhote real do astênis não consegue sobreviver que ele é muito menor do que o filhote de molotros então ele ele fica ele gasta muito tempo e muita energia para criar um filhote que não é dele e assim ele não consegue produzir muitos filhotes por estação reprodutiva uma produção de filhotes muito baixa e com isso a população ela não consegue se sustentar ao longo do tempo isso que a gente observou que tem uma tendência a diminuir a população ao longo do tempo e uma das causas é o parasitismo pelo chupim molotos bonarienses e outros impactos que impactam os campos supestres dentre os impactos que ocorrem nos campos supestres podemos citar fogo presença de gado tudo isso altera o árbitro e interfere na reprodução dessas aves na disponibilidade de recursos e tudo mais um dos grandes fatores prejudiciais às populações de aves dos campos supestres é principalmente a mineração aqui nesse trabalho mostrando o impacto de mineração em áreas onde ocorrem as populações de aves endêmicas cada bolinha dessa é um projeto minerário e as bolinhas que não são cinzas são bolinhas onde existem aves endêmicas quanto mais os tons aqui azul claro verde claro e laranja mais espécies são afetadas por esses projetos de mineração e isso é nítido principalmente na região do quadrilátero ferrífero mas não só na região do norte de minas já está tendo vários projetos na chapada diamantina e o outro grande impacto para as aves dos campos supestres são as mudanças climáticas então nesse estudo analisando a distribuição das aves endêmicas e as projeções para diferentes cenários de emissão de gás carbônico reparem que em vermelho são áreas de campos supestres não mais adequadas para as aves em verde áreas adequadas e aqui diferentes cenários de emissão de gás carbônico até o ano de 2050 e aqui diferentes cenários até o ano de 2070 então reparem que para todos os cenários vai ter uma perda significativa de áreas adequadas para as aves restritas aos topos de montanha principalmente na região norte da cadeia dos pinhaços então sobrando áreas adequadas apenas na região da Serra do Cipó quadrilátero ferrífero Serra da Mantiqueira e essas outras áreas que atualmente ocorrem populações de aves endêmicas vão ser extremamente prejudicadas e assim a gente encerra essa apresentação curta sobre as aves endêmicas aqui eu deixei algumas bibliografias importantes para quem quiser aprofundar e qualquer dúvida por favor entre em contato que vai ser um prazer conversar com vocês tá bom? bons estudos a todos e até uma próxima oportunidade e até uma próxima